As asas e tudo. As técnicas do avião da frente é um avião monomotor asa alta, disto asa alta precisamente que a asa está em cima da fuselagem e aqui é o bimotor asa baixa, não é preciso explicar por causa da ideia ser bimotor, não é? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Geralmente tem um serviço de controles maiores Olha o vão invertido é o que ele está a fazer agora Dois Três Quatro Normalmente o helicóptero senta-se lado oposto dos aviões, do lado direito, e tem a ver com o controle dos equipamentos, que têm dois nomes, um joystick, na verdade um joystick se quiserem, e ainda uma espécie de travão de mão, que tem normalmente na sua mão esquerda. Esta manobra de coordenação que estou a fazer agora é quando um aerocóptero de voo e o outro da formação, usando o voo de traseiro, fazem inclinar o prato das Eldas, se o prato das Eldas é o plano onde as Eldas estão a rodar, para que o helicóptero possa ser... ...e outros exercícios simulados. Ao abrigo das forças do nosso continente europeu, os operadores das forças especiais são obrigados a coordenar-se e a participar em operações conjuntas. Este tipo de missões operacionais repetiu-se também mais tarde, em 99 e em 2000, em Timor-Leste, com as tarefas da manutenção da paz e no âmbito das missões de InterFET e UNTADFET. Estás ligado. O segundo azul é muito igual, é o piloto com o nome Juan Carlos de Espanha. Vamos lá, vamos lá... Ora, as ultrapassagens podem acontecer, parece que está a acontecer uma linha ao fundo, as ultrapassagens têm que acontecer pelo lado de fora da volta, e eu estou em comunicação entre eles para, obviamente, não terem problemas de proximidade, ganha o que chegar à meta, que será junto a nós, dentro de 5 voltas. E, portanto, passou para a frente o Ravier Cid, com o seu avião Ravis RV-8. Apesar de parecerem todos estrangeiros, este avião que passa agora sobre a praia branco, é o do português, o Carlos. O avião que estamos a ver é o Zipco NH540, voo norte-americano, a família que desejou fazer a construção destes aeronaves há alguns anos atrás, há algumas décadas, foi atrás do que é que os pilotos de corrida aérea caiu, e da acrobacia, e já numa evolução bastante grande do Zipco NH521, neste avião, terás um avião de compósitos. Vejam a velocidade pela roda, sob todos os eixos. Saca rolhas para cima, enrola e desenrola, para no ar, e quando decidirem, volta à ponta no terreno. Saca rolhas para cima, enrola e desenrola, para no ar, e quando decidirem, volta a ponta no terreno.